Senhor Presidente da Assembleia da República, digníssima mesa, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro, há uma constatação que eu gostaria de fazer. Durante os últimos quatro anos, em detrimento do encerramento de serviços, serviços de saúde, serviços de administração fiscal, serviços de administração da justiça, denegando o Estado e as suas responsabilidades fundamentais às populações, optamos por reforçar os meios, por modernizar a administração e por restituir dignidade nesses serviços, na sua relação com as populações. Pude viver de perto como autarca, autarca de territórios de baixa densidade, aquele que foi um momento muito crítico para a vida das nossas comunidades locais. Tive depois a oportunidade de estar com o Senhor Primeiro-Ministro no Governo, ter tido também a oportunidade de conhecer de perto e profundamente as mudanças que foram feitas. Queria lembrar, e como primeira constatação, que enquanto se destruiu a administração pública e se sonegou às populações os bens e serviços públicos fundamentais, fomos capazes de restituir confiança nas instituições e no Estado de Direito Democrático. A segunda constatação, Senhor Primeiro-Ministro, é que fomos também capazes de recuperar a confiança na escola pública, nas instituições de ensino superior e nas instituições que compõem o nosso sistema científico nacional. essencial para a valorização daquelas que são o elemento fundamental do desenvolvimento e que constituem para nós a origem e o destino da política, as pessoas. Uma terceira constatação, conseguimos promover uma política de recuperação de rendimentos, conseguimos garantir a estabilidade do sistema financeiro e do sistema bancário, geramos confiança nas famílias, geramos confiança nas empresas, as empresas investiram e criaram emprego e o emprego estimulou o consumo e a produção interna e conseguimos com isso garantir também outra sustentabilidade das funções sociais, mas também das funções estratégicas do Estado. Recuperámos a credibilidade e o prestígio do país nas instâncias internacionais e as comunidades portuguesas no estrangeiro hoje olham para o país e aqui querem investir e as comunidades portuguesas no estrangeiro e aqueles que partiram hoje também aqui querem regressar. Estamos vindo a crescer acima da média europeia e conseguimos com isso convergir mais com os países mais desenvolvidos da União Europeia. O nosso crescimento, curiosamente e contrariamente àquilo que tem vindo a ser afirmado por algumas e por alguns, é um crescimento que assenta em todas as variáveis do crescimento, na inovação e no conhecimento, inserindo o país nas cadeias de valor internacionais, no aumento das exportações e na diversificação dos mercados. Não devemos esquecer que vencemos, vencemos as nossas empresas, vencem o nosso trabalho, vencem o país, a competitividade em mercados para fazer face a crises económicas e políticas em países parceiros do nosso país. Basta ver na América Latina, no Brasil, basta ver na Venezuela, basta ver em Angola, basta ver em Moçambique e conseguimos, pese embora essa crise económica, que naturalmente prejudicou as nossas relações comerciais com alguns desses espaços, conseguimos crescer nas exportações, diversificar os nossos mercados. Crescemos também no investimento direto estrangeiro. Ainda ontem mesmo, o anúncio de um grande investimento por parte do Sr. Ministro da Economia, na região norte, em setores nevralgicos de tecnologia de ponta, nomeadamente no setor da aeronáutica, mas também nas tecnologias da informação e da comunicação. E conseguimos também avançar com um plano de investimento público. E como foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, um plano de investimento público que tem duas variáveis fundamentais, que são, aliás, essenciais para os partidos socialistas e também para os sociais democratas. Compatibilizar a competitividade da economia do país com, simultaneamente, a coesão social, económica e territorial. Os investimentos nas infraestruturas, críticas e fundamentais para a afirmação da economia no plano internacional, mas também o investimento nas infraestruturas de habitação, nas unidades hospitalares, nos cuidados primários de saúde, essenciais para garantir que a competitividade não deixa ninguém para trás e que estamos mais coesos internamente para competirmos melhor externamente. Sr. Primeiro-Ministro, cumprimos com a palavra que demos aos portugueses. Cumprimos porque valorizamos as pessoas. Cumprimos porque dignificamos as suas instituições e contribuímos para dignificar o Estado. Alcançamos o déficit mais baixo da democracia. Conseguimos reduzir a dívida pública e continua a ser um dos principais objetivos do novo programa de governo. Foi essa a razão pela qual os portugueses nos deram uma maioria clara e inequívoca para governarmos durante quatro anos. Sr. Primeiro-Ministro, queria concluir com uma pergunta. Sei bem que o Governo, no exercício das suas funções, das suas responsabilidades internas e internacionais, não cedeu às políticas reacionárias, optou por políticas progressistas. Não cedeu também a uma via revolucionária, optou por uma via reformista. Daí que queria terminar com uma pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro. Considerando os desafios europeus e internacionais, que aliás são reconhecidos no programa do Governo, gostaria que o Sr. Primeiro-Ministro nos pudesse transmitir a sua perspectiva acerca da importância que a estabilidade política teve, que a estabilidade política tem e a importância que a estabilidade política terá no futuro para conseguirmos cumprir e honrar os compromissos com a sociedade portuguesa e para continuar a afirmar na vida internacional um Estado que hoje nos prestigia a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.